A Maria, sexta-feira, doido A Joana, sexta-feira, doido Dizia assim O ano passado, os meus grandes cabelos mataram o ano inteiro Acho que vocês estão na primeira cena Onde anda? Onde anda? A Maria, sexta-feira, doido A Maria, sexta-feira, doido E eu consegui ligar-lhes e lhes nos meus grandes Eu acho que encontrei E acho que vocês sabem o nome dela Como é que ela se chama? Maria! Ela está longe, ela tem convida Como é que ela se chama? Maria! Então assim Maria Joana Maria Joana Maria Joana A Maria Joana Maria Joana Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro ao tocar Vem ficar pra sempre do meu lar E virou! E virou! Vem ficar pra sempre do meu lar Vem ficar pra sempre do meu lar Vem ficar pra sempre do meu lar Não sei se é bom aguentar O tempo que é bom que eu ficar Tu que não estás, tu que não estás aqui E as pátrias vão chegar Mas a saudade vai No meu peito, no meu peito, no meu peito a chamar Maria Joana, Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar pra sempre do meu lado Maria Joana, Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar pra sempre do meu lado Não é o que me viu a ver Mas todo filho de amor Saudade, saudade, não há nada Não sei se é bom aguentar O tempo que é bom que eu ficar Porque a saudade é aberta Eu não sei se é bom aguentar Apanha o primeiro autocarro Vem ficar pra sempre do meu lado Maria Joana, Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar pra sempre do meu lado Maria Joana, Maria Joana, Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar pra sempre do meu lado Maria Joana, Maria Joana, Maria Joana O que é o que é o que é o que é? Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro ao cantar, vai ficar pra sempre no meu lar Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL